Olá, tudo bem? Começamos um Caso Ideal. Como foi essa semana? Eu espero que tenha sido maravilhosa, recheada de família, em volta da mesa. Uma semana com muita alegria. Eu espero que tenha sido assim, abençoada, né? Gente, nós estamos falando sobre espaços gourmets. Lembra? Já fomos na Todimo. Na Todimo, nós vimos revestimento de parede, piso, o que tem de tendência para o espaço gourmet, especificamente para o espaço gourmet, o que usa numa parede, né? Qual tipo de piso que você pode colocar que dê segurança para esse espaço, porque é um espaço que vai água, pode esperrar uma gordura, né? Então, tem uns pisos que a gente tem que tomar muito cuidado. E lá na Todimo, eles nos atenderam muito bem, né? Mostraram tudo para nós e eu prometo, nós vamos andar em outros também, em outras lojas aqui em Arapongas, mostrar para vocês também. Que tem também outras lojas fora Todimo, com esses revestimentos bacanas para você fazer o seu espaço gourmet. E se você está aí pensando em reforma, segura a onda, amiga, amigo, hoje nós estamos num lugar muito especial, que é a Todeskine, que é a cereja do bolo. Eu vou falar para você que é a cereja do bolo, porque se você não caprichar no seu mobiliário, se você não deixar com os olhos cheios, né? Encher os olhos de coisa boa, não adianta muito você caprichar no piso, no revestimento, mas tem que ter essa harmonia com o mobiliário. E a Todeskine aqui abriu as portas para o Casa Ideal, para a TV Paraná. Ficamos muito felizes, eu fiquei muito feliz porque eu amo essa loja. E elas têm muitas opções, né? De cores, MDF, amadeiramento. E não é só para o espaço gourmet que eles têm. Eles têm para a sala, para o quarto. Mas hoje nós vamos ver para o espaço gourmet. Nós somos também na excelência, lembra? Visitar a Thelma e João. E lá nós vimos coifas, pias, torneiras, tudo que tem tecnologia. Que pode ser associado no espaço gourmet, dando uma vida mais tranquila para a gente, né meninas? Ou então até os meninos, né? Que gostam de cozinhar e tem muito homem que cozinha muito melhor que mulher. E está se divertindo um monte, né? Na cozinha. Então, nós fomos lá na excelência e mostramos tudo isso. Fomos no Munir, que ele faz a meia esquadria, né? Com o porcelanato, até inclusive aqui na Todeskine. Ele fez a bancada da cozinha aqui. Depois nós vamos mostrar para você, para você ver que linda que ela está. E aquele dia que nós gravamos com o Munir, ele estava fazendo essa bancada. Olha que interessante. Daí você vem aqui e vê uma bancada maravilhosa dessa, prontinha, linda. Eu vou mostrar para você como fica legal com o porcelanato. E como diferencia a meia esquadria com uma pessoa que sabe o que está fazendo. Tudo aqui, na Todeskine, tá bom? Então, nós vamos lá. Eu vou chamar a Dani, que é uma linda aqui da Todeskine. Sabe tudo, menina. Tem ela, tem ajuda. Tem uma equipe aqui maravilhosa que trabalha aqui na Todeskine. Que vai te ajudar com o seu projeto, a hora que você vier aqui. Ou se você vier com um profissional, também eles atendem muito bem a gente. A gente fica muito feliz com a Todeskine. Chega de papo? Vamos mostrar o que é legal? Então, vem comigo. Vem que a Dani... Nós vamos pegar a Dani agora. Tá correndo, mas eu vou pegar. Vamos lá. E estamos aqui com a Dani. Dani, obrigado, viu? De você ter parado um pouquinho. Eu sei que vocês estão aí na correria. Tem um monte de coisa, né? Pra vocês entregarem, né? Mas eu agradeço, viu? Nada, eu que agradeço. Que bom. Dani, nós estamos falando sobre espaço gourmet. Já tenho gravado em alguns lugares. Eu quero mostrar ao pessoal de Arapongas como a nossa cidade tem dons, como a nossa cidade tem lojas com potenciais, né? É isso que eu quero mostrar. E a Todeskine é a cerejinha do bolo. Eu já falei lá no começo que é a cerejinha do bolo. E eu confirmo porque o mobiliário dentro do espaço gourmet enche os olhos. É só ver isso aqui, né, Dani? É verdade. E essa cozinha é uma cozinha nova que nós estamos orgulhosos de mostrar porque ela está cheia de coisas especiais, tem tendências, né? Cores diferentes, composições. E eu acho que está bem completa. Vale a pena a gente mostrar. Não, ficou maravilhosa. O Luciano vai depois dar um look bem, dar uma olhada boa aí pra você em casa, matar a curiosidade. Que lindo que está. Dani, tendência. Todo mundo que entra aqui na loja quer a tendência ou não? Como que é? Olha, na verdade, as pessoas sempre querem saber o que está se usando. Tem aqueles que procuram sempre ir para o mais clássico, né? E aí, eu acho assim, o cliente tem aquele perfil e a gente já percebe logo no início. A gente já sabe mais ou menos o que vai agradando, o que vai enchendo os olhos do cliente, né? E aqui, eu estava dizendo de tendência, essa tendência da linha Provençal é algo que está bem alta, né? Não só para a linha, para a área de gourmet, mas para a casa toda. E essa linha Provençal é meio americano, não é? Exatamente, é uma tendência americana, né? Essas portas com esses recortes. Essa daqui, no caso, está com pintura, o acabamento, né? Que é para poder fazer essa usinagem, esses detalhes nas portas. E ficou bonito demais, né? Inclusive, até o puxador, né, Dani? Tem que ser pensado para realmente ficar no estilo do Provençal. Exatamente, esse puxador de ponto, né? No caso, é um puxador diferenciado, que casa muito bem com esse tipo de porta. Tem também as opções quando a própria porta já tem a cava. E também tem o pessoal que gosta muito, que indica bastante, os puxadores de concha. Que também compõem muito bem com esse tipo de porta. Eu acho lindo de cava, adoro. É lindo de cava, fica limpo visualmente, né? É que a gente está sempre falando o seguinte, o puxador, ele entrou como um acessório, né? Ele só não tem somente a função de abrir a porta, mas ele também entra como um diferencial, né? Depois você vai dar uma olhada, nós temos opções agora também no acobreado. Então, outros com o pé, assim, com cristais. Depois a gente pode dar uma olhada nos puxadores, tem bastante opção. E aqui nessa cozinha, está tão linda, ela tem pontos de luz, né? E a gente, você tem uma cristaleira aérea aqui, que eu fiquei, assim, abismada de ver que linda ficou. Exatamente. E a luz vem para valorizar, né? O que a gente tem de bonito aqui, no caso da cristaleira, é algo especial, né? Algo que é para evidenciar as peças, os copos e taças, né? E aí, iluminando, valoriza muito mais, né? E usa o que, Dani? A fita de LED? Sim, nós temos aqui a fita de LED e os spots, né? Também de LED, que é para valorizar o móvel. Ficou bem bonito. Vamos afastar aqui, deixa o Luciano mostrar um negócio aqui, ó. Esse aqui é o spot, gente. Olha que lindo. Que fica aqui a iluminação para trabalhar numa bancada dessa, hein, Dani? Exatamente. Para a área de trabalho, de preparo, é essencial uma boa iluminação, né? E aqui foi pensado, além de decorativo, ele também entra como funcional, né? Nossa, ficou excelente. Eu achei linda. Tá lindo. E, olha, né? E vamos falar um negócio, hein? É o Munir, né? É o Munir que fez. Você viu que capricha essa bancada de porcelanato? Maravilhoso, gente. Munir, parabéns. E o dia que nós fomos gravar lá com ele, ele estava fazendo. Ficou maravilhoso. Fica fantástico. E os clientes, muita gente ainda não conhece. Então, pergunta o que que é, né? E aí, a gente estava mais em cima das pedras de salles, tom, né? O granito, mármore, né? Que o pessoal está habituado. E agora essa tendência, que são as bancadas de porcelanato, que valoriza, né? Nossa, é maravilhoso. Eu achei lindo. Ô, Dani, me conta uma coisa. Igual aqui, nós temos a tendência que está no acetinado, um tom só. Mas a pessoa clássica, ela entra na parte do amadeirado. Hoje usa o amadeirado. Como que está? Nós duas sabemos, mas quem está assistindo, às vezes, tem dúvida. Gosta muito da madeira, tem medo de usar, porque está falando que é tendência isso. Mas o amadeirado não cai, né? É atemporal, né? Com certeza, é atemporal, né? E aí, tem gente que gosta dos amadeirados mais fortes, né? Tem uns tons mais quentes. Outros gostam do amadeirado, mas mais suaves. E aí, dá para fazer muita composição, sem dúvida, para agradar, acho que, todos os gostos, né? E aqui, você tem bastante no mostruário? Você podia mostrar alguma coisa para nós, né? Tem sim, vamos ver? Vamos! Ai, eu quase não gosto disso. Aguenta aí, que nós vamos pegar. Dani do céu, é a caixa preta da Todeskine, não é do avião? Sim, a caixa está recheada de coisa bonita. Aqui conta tudo da Todeskine. Sim, tem bastante coisa aqui. Gente, isso aqui é a perdição. Para quem gosta de decoração e está afim de fazer um negócio diferenciado, olha isso aqui. Dani, mostra para a gente. Porque aqui nós estávamos falando da cozinha que é em um tom só, né? Está no provençal, mas aqui mostra que todas as coisas podem ser usadas, né? O madeirado. O que você podia me mostrar aqui, de repente, uma coisa diferente? Sim. Bom, então vamos lá. Então vamos mostrar um pouquinho de cada coisa, que está tudo meio misturado, mas assim, vou te mostrar alguns padrões que... Lembra que você perguntou da madeira? Olha que bonito para fazer. O pessoal tem usado muito esse daqui para compor com um branco, por exemplo. Olha só. Ele dá um contraste e traz um pouco, né? Você fala, ah, eu vou pôr uma coisa mais lisa com a madeira. Às vezes não quer usar tudo madeirado. Outras opções. Olha aqui, essa aqui. Esse já é um pouco mais avermelhado, é uma madeira mais quente, né? Eu amo essa cor, pessoal. Olha isso aqui, gente. Você gosta de madeira? Por favor, faz desse aqui. Então, é lindo, né? Lindo. E compõe muito bem com as pinturas, né? Seja acetinada, alto brilho. Esse aqui também é um tom neutro do lançamento. Olha só. Ele remete um pouco ao linho, né? Esses nudes, esses neutros, né? E aí também temos aqui as pinturas metalizadas. Olha essa aqui dourada, que linda. Ô, Dani, essa metalizada usa mais assim dentro de nicho ou não? Usem em porta também? Sim. Imaginou ela dentro do nicho, com um nicho iluminado. E aí ia ficar com linda essa composição. Dá para usar com a madeira ou com cores neutras, né? Aqui, ó. Quem quer usar cor. Olha que lindo essa pintura acetinada. É, esse aqui já está mais fosco, mas é acetinado. Esse é o acabamento acetinado. É muito nobre. Você fala assim, ah, é fosco, mas ele é o mesmo acabamento da laca, que é uma pintura que se assemelha muito à automotiva. Então, é de altíssima qualidade. E é isso aqui. Esse é um acabamento que não tem aquele verniz final, né? Então, ele para na última camada do acetinado. Certo. Assim que começa a cozinha provençal aqui. Ô, Dani, eu acho bonito esse tipo aqui também. Deixa eu tirar alguns para mostrar. É, nós temos aço cor, tem uns que falam aço cor tem, né? Mas olha que lindo isso aqui, gente. Misericórdia da malha. Tenha dó de mim. Que coisa mais linda. Lindo. Olha isso também, que parece um couro. Olha isso. Né? Quem gosta para os cinzas, daí tem, ó, no amadeirado, no cinza. E aí, falando dos vidros, né? Tem a opção aqui, ó, o vidro refleto, que ele tem uma leve transparência, mas daí ele também é refletivo, né? Assim, você vai dar uma olhadinha. Tem uma cozinha lá fora que nós vamos olhar, que tem o refleto champanhe. Esse é o refleto cinza. Tem o vidro que é adesivado ou é pintado por trás, né? Tem pintura, pintura por trás. Olha esse daqui, que lindo. Esse é o espelho champanhe, que nós vamos ver daqui a pouco numa outra cozinha também. Tem, né? Ele entra bastante na decoração. Lâmina natural. Ah, é a lâmina natural. Ó, o jequitibá, o carvalho. Jequitibá. Gente, que lindo que é isso. A lâmina natural, olha que coisa mais linda. O carvalho. Esse é o ébano, né? Também é na linha natural. Olha, eu já fiz bastante no ébano, viu? Pra escritório. Fica muito legal. A advocacia gosta muito. O homem gosta muito dessa cor aqui no mais escuro do mobiliário. Dani, tá lindo, né? Eu achei assim que dá pra se perder aqui, né? Você vê quanta opção, né? Não tem como sair daqui e falar que não gostou de nada. Olha quanta opção. Vamos mostrar a interna dos armários agora? Vamos, vamos dar uma olhadinha. Vem aqui. Ô, Dani, maravilhoso, né? Uma cor mais linda que a outra. Composição é deixar sair, né? O céu é o limite. Fantástico. Não tem como sair daqui e não falar que não gostou de alguma coisa. Porque você viu quanta coisa bonita? Não tem. Não tem. Impossível, gente. É impossível. Se você quer fazer sua cozinha, um espaço gourmet bacana, vem aqui. Porque você viu quanto que tem? Ela só mostrou um pouquinho. Porque o nosso tempo é meio curto. Mas vem aqui pra você ver. Vai sonhar. Dani. E tem as internas também dos armários que valorizam muito, né? O trabalho da pessoa ajuda. Funcional, não é? É super importante. Acho que a interna é algo que tem que valorizar mesmo. Porque vai ajudar no dia a dia, né? Tá. Vamos ver. Vamos dar uma olhadinha, gente. Fica à vontade. Quer dar uma olhada a você, abrir e testar? Fica à vontade. Olha que legal essa gaveta com sensor de LED, né? Então, quando abriu, ela já acende a luz pra facilitar. E aí também tem os divisores que eles são flexíveis. Daí, dependendo do que você quer pôr, ela pode ser mudada e adequada. Olha que interessante. Que máximo. Então, você tem uma panela aqui maior, uma menor. Você vai ajustando aqui. Gente, que luxo. Isso é demais, hein? Sim. Um elemento dentro da gaveta que faz total diferença, né? Vamos mostrar essa com a outra aqui, que a gente é curioso demais, né? O povo é curioso. Ai, que lindo. Interessante. Isso daí é um gavetão, um gaveteiro com divisores de inox. Eles saem, pode ser levado à lava-louça ou até mesmo em cima da mesa, né? É pra facilitar mesmo o dia a dia. Ah, que lindo. Gente, maravilhoso, né? Vamos olhar essa outra aqui, ó. Ah, meu Deus. Isso aqui, os homens devem, né, ficar doidos com isso. E tem tudo a ver com o que nós estamos falando, né? Isso aqui já é um... Nós chamamos de divisor gourmand, que ele justamente pra atender essa... Todas as funções que precisa pra cozinhar, né? Esse já vem com os utensílios de fábrica já. Então, ele já vem no lugar certinho em cada utensílio. Ah, é? Já vem... Isso aqui já vem da fábrica? Ai, que luxo, gente. Pelo amor de Deus. Olha aqui, que legal. Nossa, amei isso aqui, Dani. Adorei. Que lindo, né? Você vê que interessante. Isso é bem... É o diferencial, né? É, nossa. É o diferencial. Por isso que nós estamos aqui na Todesquim. Porque aqui é o diferencial. Olha a gaveta fechando sozinha. Ai, gente. Que negócio de tacar a porta. Olha que você tá brava com o marido. Não tem jeito mais. Isso aqui sai também, né, Dani? Sai também. Ele pode fazer... Nós podemos fazer composições diferentes. Esse daí, na verdade, é uma madeira tratada, né? Então, ela é apropriada pra esse tipo de coisa. E vem trazer um pouco mais de aconchego pra cozinha também, né? Que tem que ser gostosa e bonita, né? É verdade. É verdade. É verdade. Isso mesmo. E eu achei diferente também a altura da bancada, né? Exatamente. Nós mudamos esse ano pra uma... Esse padrão que é mais americano. É um padrão exportação. Então, as nossas bancadas estão mais altas. Agora, ela tem 72, né? A altura da bancada. Aí, fora o acabamento, termina com 90, que já é um padrão realmente mais americano. Que a gente olha essas cozinhas em filmes. E você percebe que são mais altas, né? Então, a Todesquim está acompanhando esse padrão internacional. Que legal. Viu, Dani? E daí, em cima disso aqui, dá até pra criar mais coisas em cima da bancada. Estender com uma mesa numa altura de 74, que é uma mesa normal, né? Exatamente. A bancada tendo 90, você pode trabalhar de várias formas na parte de baixo. Encaixar uma mesa, a mesa saindo, né? Fazer uma mesa junto ali, acoplada. E ela dá, assim, várias opções, né? Pra esse tipo de ambiente. E a pessoa que não tem um arquiteto, um designer, assim, que vai ajudar no projeto, ela chega aqui e você oferece, né? E eu sei que oferece, gente. Sabe por quê? Porque tem até uma ex-aluna minha aqui, Ana Júlia. Ana Júlia! É, ela foi minha aluna também, né? Design também, você também é designer? Eu sou designer, com certeza. Se o cliente não tiver um projeto que quiser vir até aqui, nós vamos poder dar todo o auxílio, né? Explicar tudo sobre o layout, o que ele precisa, fazer o levantamento, fazer de acordo com as necessidades. Isso aí, aí tem gente fazendo assim pra mim, já quer me esganar. Então tá, gente, eu tenho que parar, tá? Mas a gente já volta, fica conosco, tá? Caso ideal, vai parar só um pouquinho e volta já. Geração Glamour Uma loja moderna, aconchegante e irresistível, que combina com você. A moda para todas as ocasiões, com as melhores e exclusivas marcas. Vem e confira tudo o que há de lançamento. Amplo espaço, espaço queijas e estacionamento próprio. Cartão Geração Glamour Bônus Cred em até seis vezes sem juros. Loja Geração Glamour, que conta com uma loja em Jandaia. Veio parar a pongas, trazendo estilo e praticidade para mulheres elegantes. Rua Drongo, 1320 Fone, 3011-2040 WhatsApp, 99625-3039 Oi, gente, estamos no Caso Ideal, diretamente da Toca da Movelaria. Com muitas novidades fresquinhas. Temos o recaminhê multifuncional, sofás em linho, em lona ecológica. Olha, novidade. Poltrona com braços de madeira e tecido em linho. Uma mesa de centro maravilhosa de nogueira, com puxadores de couro, de designs renomados. Nós temos aqui o Fabrício Ronca, o Paulo Alves, Fernando Zanardi, Eduardo Bortolai, o Bruno Faus. Venha conferir e deixe a sua casa ideal. A ótica sino de ouro tem variedade em armações e óculos de sol para adultos e infantil. E é especialista em lentes digitais. Venha nos fazer uma visita na Avenida Arapongas, 1573, de frente ao Bradesco. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui na Charro para te dar dicas de moda para essa nova estação. Nós separamos looks incríveis para você estar sempre bem vestida. Nós vamos chamar agora a Jéssica. Eu separei esse look, que além de ser super elegante, que você pode estar bem vestida em qualquer local, ele é legal que ele está em camadas. Então, se está frio, você joga o casaquinho, o blazer, que é um tecido super gostoso, bem legal, numa cor bem viva, que, né, nós estamos mudando a estação agora. Ou, esquentou, você pode tirar o casaquinho e ficar com essa bata maravilhosa, estampada, com detalhes no colo, que super valoriza. Outra tendência que nós separamos é a Maxi Flair. Ela veio com tudo nessa estação. E, para as mulheres brasileiras, que têm um quadrinho um pouquinho maior, ela ajuda a equilibrar, sempre deixando o look bem elegante. Então, para você que tem dúvida do que usar, como se vestir de acordo com o seu biotipo, nós damos essa ajuda a você. Você pode vir até a loja, que fica na rua Flamingos 387, ou dá uma ligadinha, que nós mandamos condicional para você. O telefone é 355-2551. Obrigado, gente. Um beijo e até a próxima. Emoção, beleza, conforto e qualidade tem no Móveis S.A. de Arapongas. Tudo para deixar seu ambiente perfeito e aconchegante, do jeito que você gosta. Consulte um de nossos profissionais ou visite-nos. Atendimento com horário diferenciado. Fácil estacionamento. Somos o novo. Somos o diferente. Móveis e decorações é no Móveis S.A. Olá, pessoal. Quero apresentar para vocês o nosso novo parceiro. Vem comigo. Essa é a Facnopar. Faculdade que desde 2001 tem feito a diferença na formação de pessoas e formando grandes profissionais. A estrutura é ampla e moderna. Como vocês podem ver, recursos físicos e humanos. Especialistas, mestres, doutores, todos prontos para compartilhar conhecimento. Os melhores conceitos conquistados junto ao MEC. Venha conferir. Facnopar. A realização do seu sonho começa aqui. Toca da Movelaria. Móveis com design sofisticado. Uma empresa consolidada há mais de 17 anos na cidade de Arapongas, que vem conquistando o mercado moveleiro de alto padrão de todo o Brasil ao seu alcance. Toca da Movelaria. Rua Fruchu Serrano. 671 Fone 3252 7925. www.tocadamovelaria.com.br Amália Borg Design de Interiores. Elaboração de projetos que equacionam fatores estéticos ao funcional e ergonômico. Design voltado às tendências tecnológicas e mundiais, para melhor transformar seu espaço. Soluções imobiliários inteligentes, otimizando e fazendo bom uso de cores, texturas e acabamentos. Estudo de cores para fachadas comerciais e residenciais. Apresentações do projeto em projeções de 3D, trazendo a realidade mais próxima do sonho a ser realizado. Projetos comerciais e residenciais. Amália Borg. Design de interiores para o seu melhor projeto. Pessoal, a dica dessa semana é uma dica bem bacana, viu? Vocês prestem bem atenção no que eu vou estar falando, que vocês vão gostar bastante dessa dica, sabe? Ó, aqui eu coloquei, foi uma mesa de cozinha, mas você pode estar fazendo também numa mesa de sala de jantar. A maioria das pessoas hoje está morando num ambiente pequeno, né? E a gente encostou a mesa lá na parede, ó. Dá para pôr cinco cadeiras, que aproveita bastante, né? Aqui a gente pôs um quadro. Mas na sua casa também você pode pôr um quadro, você pode pôr um papel de parede, você pode estar pondo um espelho, que fica bem bacana e vocês aproveitam o espaço e fica bonito. A dica dessa semana é essa daí, ó. Para vocês estarem aproveitando mais o espaço. Um abraço. Uma nova onda no ar em Arapongas. Sintonize noventa e um vírgula nove. Fala IFM. E voltamos com o caso ideal. Você que chegou agora, deixa eu te contar. Nós estamos aqui na Todesquine, estamos falando sobre espaço gourmet, lembra? Você que está aí pensando em reformar a sua cozinha, seu espaço gourmet, para tudo, espera um pouquinho, que o caso ideal está mostrando passo a passo. se você perdeu algum programa, porque nós já falamos sobre revestimento, já falamos sobre bancadas com porcelanato, já mostramos coifa, já mostramos fogões, cooktop, torneiras de tecnologias altíssimas mesmo, sabe? Tudo importado. Mostramos tudo aqui em Arapongas. É um orgulho falar A-da-pongas. Eu adoro falar que é aqui, viu, gente? Então, se você perdeu algum programa, está querendo aí reformar, entra lá no site nosso lá do YouTube, acessa lá, vai passar aqui o endereço para você, acessa, não perde não, assiste tudo de novo, pega o pedacinho que você perdeu para você fazer o seu espaço gourmet, sua varanda gourmet, sua cozinha, o que você precisar na sua casa, mas caprichado com coisas aqui da nossa cidade, profissionais ótimos da nossa cidade. Voltando a Todeschini, nós estamos com a Dani, que já mostrou para nós a nova cozinha da Todeschini maravilhosa, tendência que tem, mas nós temos uma tendência muito grande hoje, não só Arapongas, mas no país, no mundo, que são, os espaços estão encolhendo, muita gente, eu acho, no mundo, então os espaços estão encolhendo, estão se integrando, né? Antigamente a varanda de um apartamento era a varanda, colocava lá uma cadeira e olha lá, né? Tinha gente que nem abria a varanda, né? Porque senão entrava folha dentro do apartamento. E nós vemos um espaço aqui, gente, para mostrar que mesmo compacto, mesmo pequeno, varanda gourmet, ou em casa mesmo, um lugarzinho, um cantinho, dá para você fazer uma coisa bonita, bacana, funcional, com um layout super diferenciado, né, Dani? Exatamente. E é real isso daí que você diz isso. Realmente nós estamos recebendo ambientes cada vez mais compactos e é importante distribuir bem o layout, fazer com que fique funcional e agradável, né? Um espaço bem aproveitado, né? Ergonomia é muito importante, né, Dani? Para ninguém arrancar um dedinho do pé, né? Sem dúvida. Ergonomia é fundamental. Eu acho, assim, uma das maiores preocupações. Em todos os projetos que nós fazemos, sempre muito preocupados, assim, com a parte da ergonomia. Tanto é que no estudo da faculdade de design, nós temos uma matéria, às vezes fica um ano inteiro, gente, falando sobre isso, né? Batendo martelo sobre a ergonomia de todos os ambientes de uma casa. E principalmente onde tem aqui um lugar que trabalha, mexe com fogo, né? Às vezes tem filho, criança. Tem que pensar em tudo, gente. Os lugares, onde você vai colocar coisas cortantes, né, Dani? Você ajuda o cliente aqui. Exatamente. A gente se preocupa com tudo isso, né? Os espaços corretos, a circulação, qual é a profundidade adequada para colocar o fogão, para ter quanto que tem que ter um gaveteiro, um balcão, as alturas, os armários aéreos têm que ser menos profundos, para não bater a cabeça. Então, são preocupações importantes, que para nós é corriqueiro, mas para quem não está no ramo, às vezes não sabe de tudo, né? Então, pode errar e errar feio, né? E o resto da vida, daí, você está com um negócio ali machucando você e tua família, né, Dani? É perigoso, né? É importante. Ah, e ela é profissa, viu, gente? Dá até gosto, viu? Viu? Ô, Dani, amei esse espaço aqui, que tem também a churrasqueira, lembra muito a varanda gourmet dos apartamentos. É, isso mesmo. E aqui nós colocamos, né? Aqui está o espaço da churrasqueira, aí tem bancada de preparo, você quer dar uma olhadinha nos armários? Ah, eu achei lindo esse aéreo que ele está usando agora, o Reflecta. Isso, a vidro Reflecta lá, tem uma leve transparência, mas ao mesmo tempo é refletivo, né? Nós colocamos o fogão convencional, né? Para continuar aqui com a bancada e ali a área da pia, para, né, lavar louça e os balcões embaixo. Então, assim, a pessoa que está cozinhando, que está preparando, está interagindo com os convidados, com os familiares. É importante isso na casa, né? Ah, eu acho. Todo mundo trabalha o dia inteiro, corrido. O único momento, às vezes, que a pessoa vai sentar olho no olho, preparar aquela comida, porque a comida é amor também, né? Eu acho que é um momento tão especial para a família, então tem que caprichar. Dani, dá até para fazer uma bancada igual vocês acoplaram ali, uma bancada de Siliston, né? Sim, sem dúvida. Pode ser de Siliston. E hoje em dia, tanta variedade de material, né? Se for uma bancada que não for preparo, mas for só para o lanche, dá para fazer no próprio material nosso aqui, numa lâmina bonita, madeirada. Dá para a gente colocar bastante variedade ali. Eu amei essa mistura da madeira com preto. Eu amo cozinha preta. A minha é preta também. Então, eu acho linda essa mistura da madeira. Então, tudo aqui, tudo aqui é da Todesquine. É da Todesquine. Aquela ali é uma lâmina natural. Então, é algo especial que nós temos, é a Jequitibá. E aí, nós compomos aqui com essa parte no preto, né? Então, traz um pouco de sobriedade e a madeira vem a aquecer, que tem tudo a ver. A cozinha não precisa mais ser um ambiente frio, gelado. Pode ser, né? A cozinha, a área gourmet, ser acolhedor, né? É um aconchego, né? E a madeira mesmo, a lâmina da madeira, traz, remete à natureza, eu acho. Quando você põe um pedaço de madeira, uma flor, traz a natureza. Uma planta, né? É essencial ter esse equilíbrio, né? Do funcional, com o aconchego, com a hora de trabalho. Então, a gente tem que, com o dia a dia, com o lazer, acho que tudo isso tem que estar em harmonia, né? É verdade, é verdade. Olha, Dani, você me mostrou, deixa eu mostrar para o pessoal também, gente, eu sou tão curiosa, mas tenho que mostrar para você também. O aéreo, que é do Festoc, né, Dani? Isso, aqui estão os aéreos, esses basculantes, olha, que interessante. E aí, sem os puxadores, que a gente estava falando de puxador no começo, né? Aí, a opção bacana, para quem quer esconder, deixar só o perfil, olha que lindo, o perfil champanhe, com o vidro de reflecta, champanhe também. Ah, tá, esse perfil está diferente mesmo, né, Dani? Deu um toque todo especial aqui. É, compôs com o restante, né? Ficou bonito também, achei. E do mesmo jeito, que foi usado, é uma dica, gente, que você usou o Silestone vermelho, você pode usar o amarelo, fica feliz, você pode usar o verde, o azul, tem tendência de cor, Dani, dentro de cozinha, dentro de espaço gourmet, ou não? Olha, no caso ali, se for em pequenos toques de cor, fica muito agradável, que as pessoas falam muito, porque esses são ambientes para durar muito tempo. Então é sempre bom ir para o neutro, colocar uma, assim, fazendo composições que não fiquem cansativas. Mas o vermelho é um clássico, né? O preto, o vermelho, o fende, essa combinação de madeira ficou fantástico, né? Ai, ficou maravilhoso. Falar em durar, porque vai durar uma vida toda, né? Eu fiquei bem surpresa com uma cliente minha que eu estava atendendo, e ela fez o quarto aqui, eu fiz o projeto e vocês fizeram o quarto. E depois ela me falou que um ano depois a Todeskine ligou para ela e foi lá na casa dela visitar, ver todos os armários, ver as portas, se estavam tudo funcionando, para ter uma vida mais longa, não é, Dani? Exatamente. A Todeskine tem os cinco anos de garantia e nesse tempo nós temos algo especial da marca que chama revisão programada. essa revisão a cada seis meses o cliente querendo a gente entra em contato, agenda essa revisão, se precisar fazer uma regulagem qualquer tipo de assistência feita, senão a gente só mantém a durabilidade e a vida, fica uma vida mais longa o móvel, né? É, porque se tiver meio capengando uma portinha com certeza aquilo vai soltar, o parafuso vai acabar estragando a madeira, a madeira acabou, daí acabou, estragou, acabou. Você tem que trocar quase tudo, não é, Dani? Sem dúvida. E eu fico muito orgulhosa quando alguém fala um tipo de coisa dessa, eu amo a marca, eu sei que as pessoas também ficam muito satisfeitas e para nós é uma alegria isso. Ah, não, mas ela realmente, ela amou e ficou linda, nossa, ficou lindo o quarto dela. Por fim, depois ela acabou fazendo o restante, né? Ficou muito legal. Que bom, fico feliz. Tem que trazer o pessoal aqui mesmo, né? Geralmente, os arquitetos, os designers, eles estão sempre enviando aqui os projetos para a gente, a gente tem, assim, muita satisfação em recebê-los e eu espero muito que cada vez mandem mais para que a gente possa atender as variedades, às vezes tem gente que nunca entrou e não sabe como é, como funciona, se precisa ou não ter o arquiteto, como a gente estava dizendo, né? Nós estamos aqui para auxiliar no que for possível. Isso, tem que vir sem medo, gente. Entra porque o povo é de Arapongas, a loja é de Arapongas, gente boa, gente simples, né, Dani? Isso mesmo, exatamente. Isso mesmo. Dani, mais uma perguntinha antes da gente fechar esse bloco aqui. Não tem textura para... Você indica alguma textura especial quando é uma cozinha? Porque a gente sabe que vai ter gordura, né? Tem alguma textura que você fala, ó, isso aqui não é legal? Ou não, não. O MDF a gente passa um pano, limpa, acabou. Não precisa se preocupar com isso. Olha, geralmente os nossos padrões aqui, eles entram em quase todos os ambientes. eles têm essa preparação, já é preparado para receber. De repente, sujou um pouquinho, passa um paninho e limpa, é fácil de ser, né, de limpar e de cuidar. É claro que tem, eu falo assim sempre com meus clientes, às vezes você vai pôr um espelho ou um vidro em cima do fogão, o vaporzinho, alguma coisa vai embaçar, mas é próprio do material que foi escolhido, né? Aí vai adequado. Geralmente a gente fala, ah, põe então o espelho um pouquinho mais distante, ou põe um acabamento mais liso, mas assim, a durabilidade é a mesma, vai do gosto, claro que tem algumas texturas que são especiais, mas assim, indicamos para outros ambientes como salas e quartos, aqueles que parecem um pouco mais de couro, por exemplo, é um ambiente, talvez não colocaria tão perto do fogão ou da pia, mas ele não impede de usar em detalhes, né? Verdade, né? Um negocinho aqui, o talife, é legal, né? Isso, isso mesmo. Ah, então agora nós vamos mostrar outra cozinha, tá gente? Mas o caso ideal vai parar um pouquinho e você aguenta um pouquinho que nós vamos mostrar mais coisas da Tudeskine para você, para a sua cozinha nova, seu espaço gourmet novo aí que você está sonhando com ele, o casa ideal vai te ajudar. Luciano, mostra essa parede aqui que eu achei uma graça, gente, você que gosta de cor na parede, que não tem medo assim de inventar, olha que legal que ficou essa parede. É um adesivo, você vê que prático, né? É prático, né? Muito. E o adesivo passou um paninho e acabou, né? Limpa e enjoou, troca porque não é algo de valor tão alto, né? É simples. Olha que lindo, gente, eu amei, tá? O caso ideal volta já. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Campos, estou com uma dica para você, consumidor. De acordo com o artigo 39A da resolução 604 da Anatel, as chamadas sucessivas que forem feitas de um celular para o mesmo número devem ser consideradas uma única ligação. Porém, as condições para que elas sejam consideradas sucessivas é de que ocorra um intervalo inferior a 120 segundos e sejam entre os mesmos números de origem e destino. Caso venha efetuar a cobrança, exija os seus direitos. Emoção, beleza, conforto e qualidade tem no Móveis SA de Arapongas. Tudo para deixar seu ambiente perfeito e aconchegante do jeito que você gosta. Consulte um de nossos profissionais ou visite-nos. Atendimento com horário diferenciado. Fácil estacionamento. Somos o novo. Somos o diferente. Móveis e decorações é no Móveis SA. Rua Tovaçu, 309, Vila Triângulo. Fone 3274-3243. Geração Glamour. Uma loja moderna, aconchegante e irresistível que combina com você. A moda para todas as ocasiões com as melhores e exclusivas marcas. Vem e confira tudo o que há de lançamento. Amplo espaço, espaço queijas e estacionamento próprio. Cartão Geração Glamour. Bônus crédito em até seis vezes sem juros. Loja Geração Glamour, que conta com uma loja em Jandaia. Veio para Arapongas, trazendo estilo e praticidade para mulheres elegantes. Rua Drongo, 1320. Fone, 3011-2040. WhatsApp, 996-25-3039. Toca da Movelaria. Móveis com design sofisticado. Uma empresa consolidada há mais de 17 anos na cidade de Arapongas, que vem conquistando o mercado moveleiro de alto padrão de todo o Brasil ao seu alcance. Toca da Movelaria. Rua Fruchu Serrano, 671-3252-7925. www.tocadamovelaria.com.br A massagem com as pantalas auxiliam na remodelagem corporal. É indicado para tratamentos de celulite, gordura localizada, placidez, melhora da circulação, ativa o sistema linfático e promove relaxamento e bem-estar. Olá, pessoal. Quero apresentar para vocês o nosso novo parceiro. Vem comigo! Essa é a Facnopar, faculdade que desde 2001 tem feito a diferença na formação de pessoas e formando grandes profissionais. A estrutura é ampla e moderna. Como vocês podem ver, recursos físicos e humanos. Especialistas, mestres, doutores, todos prontos para compartilhar conhecimento. Os melhores conceitos conquistados junto ao MEC. Venha conferir. Facnopar. A realização do seu sonho começa aqui. Olá, para você que gosta de musculação, mais uma dica aqui da G2. Movimento simples, mas que muita gente erra. Extensão de tríceps da rodana. Tríceps, cotovelo à frente, postura de ombro atrás, extensão total e alongamento total do tríceps. Tá ok? Nosso professor e aluno Marcelo, atleta, campeão Naba. Amália Borg, design de interiores. Elaboração de projetos que equacionam fatores estéticos ao funcional e ergonômico. Design voltado às tendências tecnológicas e mundiais, para melhor transformar seu espaço. Soluções imobiliários inteligentes, otimizando e fazendo bom uso de cores, texturas e acabamentos. Estudo de cores para fachadas comerciais e residenciais. Apresentações do projeto em projeções de 3D, trazendo a realidade mais próxima do sonho a ser realizado. Projetos comerciais e residenciais. Amália Borg, design de interiores para o seu melhor projeto. Rua Papagaio Grego, 184. E aí, pessoal? Beleza? Meu nome é Rafael Furos, sou nutricionista esportivo, estão acompanhando o Caso Ideal? Vou passar outra dica para vocês. Para você que está procurando a melhor do seu desempenho esportivo, a alimentação é de suma importância. Então, evite aquelas dietas de moda. Cada esporte tem suas particularidades, cada pessoa tem a sua individualidade. A alimentação tem que ser específica para você estar melhorando o desempenho, preservar a massa magra, não se caia na tentações de dietas práticas, dietas que vão ser iguais aos outros. Cada um é um e nós temos a nossa individualidade. E para que você tenha a melhora da sua performance, o necessário seria você estar sendo acompanhado com um profissional da área de nutrição esportiva. Fique atento. Uma nova onda no ar em Arapongas. Sintonize 91,9. Fala aí, FM. E voltamos com o Casa Ideal. Estamos falando, sabe o quê? Sobre espaços gourmet. E, claro, se você chegou agora, deixa eu te contar, nós estamos aqui na Todesquine. É a cerejinha do bolo. O móvel da tua casa é a cereja do bolo. É a que vai enfeitar, é o que vai dar o gosto, é o que vai dar o brilho, é o que vai ficar bonito. Então, tem que caprichar, tem que buscar um profissional de ponta para fazer. Sabe por quê? Vai ficar quantos anos, amiga, dentro da sua casa? O mobiliário. Difícil alguém colocar e já pensar em trocar. Não troca. A gente tem que... Mentira aquele negócio também do marido que fala assim. Viu? Vamos entrar assim, depois a gente acaba. Ai, não acaba não. Mentira. Faz antes, amiga. Corre lá na Todesquine e faz antes, tá bom? Porque eles não acabam. Só se você acabar. Eles não acabam, não. É, só eu entrego mesmo. Viu? E aqui na Todesquine, nós já estamos aqui num espaço gourmet, que pode ser uma cozinha também. Os espaços estão cada vez menores. Já falamos isso no outro bloco. E aqui tá tão evidente a integração do espaço. O Luciano vai mostrar. Ficou tão bacana, gente. Olha que lindo que ficou esse espaço. É até a vitrine deles aqui. Mas é a integração. Você vê, é um espaço pequeno, né, Dani? Exatamente. É bem a realidade, né? Dos dias atuais, é isso aí. Espaços cada vez mais compactos, mas sendo funcionais ao mesmo tempo, né? Dá até vontade de morar aqui, de tão gostosinho que fica, né? Ai, com certeza. Essa cozinha aqui encanta muita gente, porque ela tem um mix de cores e acabamentos. Então, fica muito interessante. Funcional, né? Se durante o dia você não tá cozinhando, fica legal até pra trabalhar. Funcional, sem dúvida. Olha aqui, a gente falou daquela hora sobre as alturas de bancada. Aqui já tá na mesma altura. Então, é pra realmente utilizar, né? Acho que tem que ser não só bonito, mas tem que ser útil, né? E eu achei legal, assim, quem pensou, eu tenho certeza que você conhece as pessoas que fizeram esse projeto aqui, que eu adoro esses dois, o Júnior e o Alê, lá do Espaço Casa. O fogão de indução, o cooktop de indução, ele até ajuda aqui no mobiliário, né? Pra não ter uma queima, pra não estragar, pra não ter fogo perto, né? Sem dúvida. Isso aqui é inovador e muito útil, né? E fica visualmente mais bonito, mais limpo, né? É contemporâneo, né? Eu achei que esse aqui ficou bem contemporâneo. Sem dúvida. Eu também acho. É da modernidade, eu acho, viu, gente? Viu? Ficou lindo. Ô, Dani, fala pra mim, o que que é esse espelho aqui nessas gavetas, com esse puxador, que eu achei um luxo isso aqui? Olha, essa aqui é uma porta chamada Vitro, da Todeschini. Ela é o vidro na frente da madeira, então, assim, não tem um perfil, igual nós vimos na outra lá, que tinha um perfil champanhe, essa não tem. Então, a gente vê a porta por inteiro. E aí, esse espelho é um espelho fumê. Fumê. Esse é o fumê, ele entra pra decoração mesmo. Olha que bacana que ficou aqui. Esse com o puxador cromado deu todo um toque especial, não é verdade? Deu mesmo. E ficou muito bonito, porque, ó, tem a pia, logo após já tá o fogão. Tá muito bonito esse lugar aqui, viu? E eu amei esse puxador. Gente, que luxo, hein? Você vê? Tem pra todos os gostos, na verdade. E quem gosta de cordane, essa cozinha aqui, esse gourmet aqui, tá em cima, né? Exatamente, é onde nós estávamos falando sobre isso, né? Aqui já nós colocamos esse tom chamado Sidonia, ele é sucesso aqui na loja, porque ele casa bem com tudo, tanto com os amadeirados, que tem veios e ranhuras, porque ele é um tom liso, mas ao mesmo tempo ele é quente, aconchegante. Aqui ele casou muito bem com esse tom amarelinho, né, que é o nosso cajá. E aqui também é o mesmo esquema, né, que eu comentei com você, sobre as portas sem perfis, e aqui ela entrou com fecho toque, né? Então, ó, pra quem também não quer o puxador. E aqui é uma coisa interessante, geralmente a gente utiliza no caixaria no branco, mas a D-Skinning tem bastante opções de caixaria. Essa aqui tá na caixaria na mesma cor da parte externa. Ai, que eu acho lindo, né? E olha que legal esse detalhe aqui, gente, da porta, dá pra ver certinho, que é a porta e o vidro. E como chama mesmo isso aqui, essa cor? Cajá. Cajá. Ai, que chique. Cajá. Que onde você vai? Vou de cajá. Você vai pôr o que cajá na sua cozinha? Ai, que lindo. Ficou lindo. Exatamente. O uso também da fita LED, também, que deu um aconchego no espaço. Sem dúvida. Fica bonito, né? O pessoal gosta, porque valoriza os móveis, dá uma iluminação especial, indireta. Fica bem bacana. Fica bem lindo. Ó, vamos mostrar ali o ladinho de lá também, que o Luciano já tá até mostrando. Ai, eu amei esse espaço com essa prateleira de vidro iluminada. A fita de LED vai atrás, né, Dani? Embutida no... Ela é colada por trás do vidro, ela aparece na frente, é muito interessante. Todo mundo fica apaixonado por esse ambiente, porque é uma forma simples, né? Sem gastar demais, você faz algo diferente na sua casa e dá esse mesmo aspecto de cristaleira, só que aberta, né? Ai, eu amei, amei. E eu achei lindo também a mistura do puxador que foi colocado aqui, né? Ficou bem interessante. Ficou. Então, aqui nós usamos um outro puxador de encaixe na porta também, no preto, né? De perfil. E esse daqui, cromadinho. Olha só que interessante pra quem tem bastante coisa pra guardar, esse tipo de paneleiro, dispenseiro, né? Mais profundo, fica excelente. Ai, nossa, é ótimo. E outra coisa, hein? Arredondadinho, porque eu vivo me pendurando as minhas roupas dentro dos puxadores. Dani do céu! Se tiver uma pontinha, eu já vou passar... Ah, já fico atrás. Parece que tem imã, né? A gente já enrosca. Nossa, eu não sei, viu, gente? Eu sou uma pessoa tão delicada, não sei como as coisas acontecem comigo. Vocês podem ver, no final do programa, sempre tem umas vidas cacetadas. Mas a culpa não é minha. Você pode ter certeza que não fui eu que fiz, foi alguma coisa que caiu em cima de mim. Enroscou. Enroscou. Viu? E dentro de um gourmet, a gente coloca muito, assim, o vinho. Tem que pensar, né? Na adega, pensar na área da bebida. E eu vi um cantinho aqui muito especial da Toda Skinny. Vamos mostrar? Vamos lá. Aquele espaço tá lindo. Lindo? Vem comigo, vamos lá. Gente, que lindo. É uma delícia passear aqui dentro da Toda Skinny. A Ju! Gente, quem não conhece a Ju, meu Deus do céu. Ju, tudo bem, amor? Tudo bom, né, Alia? Graças a Deus, mas tá demais aqui, né? Tá lindo, né? Tudo lindo, lindo, lindo. Você atende também em projetos, tudo? Sim. Ah, é legal. Agora eu tô uma nova experiência. Ah, isso aí é 10, menina. Profissional 10 é assim mesmo. Você adapta em tudo, né? É, estamos aprendendo, né? Tudo é aprendizado. Gente, e um espaço gourmet? Tem que ter mesmo uma adega. Essa aqui tá um chuchu, porque tá pequenininha, mas tem tudo que precisa. É, você viu que legal? Ela tá diferente, né? E hoje, gente, tem um lance assim, ó. Você pega a sua rolha e com uma canetinha escreve a data, tá? Do dia que você tomou o vinho. E tem pessoas assim que escrevem o nome dos amigos que estão ali presentes na festa ou naquela confraternização que você tá fazendo e depois você guarda num espaço assim, olha, luxuoso, lindo, bem legal, né, mãe? Então, você viu que interessante? Aqui tem um espelho por trás, ó, e é bem pequenininho o espaço. E aí duplica por conta do espelho, né? Dá a impressão que é um monte. É, e não é. E aqui é interessante essa disposição das garrafas também, né? Porque geralmente a gente vê aqueles nichos em diagonal, os quadradinhos. E aqui tá aquelas colmeias, né? E aqui ela tá nessa disposição também que é tudo que nós fizemos, né? Que o Espaço e Casa fez. Aqui tá bem interessante. É, e já deixa o vinho certinho já pra você pegar ele, né? Sem risco nenhum de derrubar. Exatamente. Daí já quem tem o espaço quer colocar uma adega climatizada, a gente também já adequa o... isso? Ficou lindo. Ô, Dani, e esse espelho já é outra cor, né? Então, lembra que nós olhamos ali o espelho fumê. Aqui já é uma porta, já é a color glass, que ela tem um perfil champanhe. E o espelho também é champanhe. Então, como eu tava dizendo, é pra áreas, assim, que você quer pôr um decorativo mesmo, né? Então, o espelho tem uma tonalidade de champanhe que fica aconchegante, agradável e fica charmoso também. É, e daí tá chegando a visita, você corre lá, passa o batom, né? É isso. O marido tá chegando, corre lá, sai arrumar. A gente ama espelho, né? Tem espelho na cozinha, na área gourmet, na sala, no quarto, no banheiro, todos os ambientes. É verdade. Dani, olha, eu só tenho a agradecer, obrigado de ter nos recebido. A Elaine, né, que sempre tá com as portas abertas aqui pro Casa Ideal. Agradecer ela também, eu sei que ela tá na correria ali, não pode nos atender. Mas você de ter parado, ter dado esse tempo teu pra gente. Obrigado, viu, querida? Isso é um amor. Deus abençoe. Bastante projeto pra você, viu? Amém. Obrigada, obrigada, gente. Ó, tô à disposição, sempre que precisarem. Eu agradeço. Foi uma alegria. Vai passar aqui embaixo o endereço, o telefone da Todeschini, se você tiver na dúvida, pra ligar, pra conversar com as meninas, a Ju, a Ana, a Júlia, a Dani. Elas vão, te atendem, né, Dani? Aonde você precisar. Isso mesmo, é só entrar em contato com a gente, que a gente vai atendê-los. Isso mesmo, tá? Então, espero que você tenha gostado do nosso programa, que é lindo ir num lugar desse aqui, então, ficou muito mais legal. E a promessa de que eu vou numa marmoraria bem bacana pra mostrar pra você tudo sobre o mármore, o granito, que é uma parte muito importante e que tá faltando. Nós vamos fazer uma visita aí pra uma marmoraria, uma ou duas, né, pra mostrar que Arapongas também tem mármores lindos importados, sabe? Eu sou apaixonada por mármore também, eu tenho certeza que você vai se apaixonar também. O casal tá parando, mas eu quero deixar um beijo. Quero deixar um beijinho pras minhas Marias, a Maria de Fátima, a Maria Isabel e a Maria Alice, as três Marias da minha família. Meus amores, as três Marias te amo. Se cuidem, viu, meninas? E deixar um beijo pro pessoal do Basquetão, a Mite, a Cris Vicentim, tem toda a turma lá, a Berna, a Mari Galão, tem uma turma enorme do Basquetão, que eu amo, o ano que vem nós vamos ter nosso encontro, né, em 2019, vou deixar um beijo gigante pra elas todas, viu? Vai ser bem legal. Quero deixar um beijão pra Amanda Rissato, que é a namorada do Rafael Feitosa. Hum, eles correm comigo, são os amores, casal, viu? E o Rafael tem um lava rápido. Gente, muita gente boa, viu? Vai nele, que é um amigo muito especial, e eu gosto muito desse casal, já é muito 10, viu? Deixa eu ver, beijo mais pra quem, você quer mandar algum beijo? Um beijo pros meus filhos, Gabriela e Miguel, pro meu marido Adriano, beijo. Ai, que legal, tá vendo? E um beijo pros meus filhos também, o Tiago, o Rafael e o Daniel, e pro maridão que tá em casa também, tá? Um beijo gigantão pra todo mundo, viu? Gente, se cuida, o casal acaba aqui, mas eu vou acabar com aquela frase que faz tempo que eu falo, e eu acho que eu não vou cansar de falar isso, temos que cuidar, que o ideal é o descansar, que estão dentro de casa. Esses são os ideais, né? Esse você tem que cuidar de quem cuida de você, quem ama você, quem lava, quem passa, quem tem amor por você, por tudo que você faz, e torce por você. Cuida deles. E deixa com a decoração, o mobiliário, toda a esquina aqui, e o caso ideal mostra pra você, tá bom? Fiquem com Deus, uma semana maravilhosa pra todo mundo, e até a semana que vem. Beijão, né? Até, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso mesmo, boa sorte, viu, Amar? E Ana Júlia. Ana Júlia. Um beijo pra Ana Júlia. Ai, enrosquei. Tchau, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON